Não, peraí, eu comecei a gravar, eu tô com esse pijama, cara. Cara, eu não posso gravar com isso, tá maluco? Vamos começar de novo, isso aqui é meu pijama, cara. No final desse vídeo a gente vai mostrar um M2 nunca mostrado na história da marca em vídeos. Porque em fotos nós já mostramos, ok? Vocês vão entender. M2 Machines é uma outra marca de miniatura, se você não conhece, você vai conhecer hoje. Hiper, mega detalhada. Fala, rapaziada. Murilo da MG Minis aqui falando com vocês. Quem assiste o nosso canal aí faz tempo já me conhece. Um prazer a todos aqueles que eu ainda não conheço. Hoje estamos aqui com uma bagunça, né? Uma mini bagunça de várias caixas. Essas caixas eu já abri. Por que que eu já abri, já vou explicar. Essa caixa ainda não abri. Espero que venha Chase's e Ross. O que que é Chase's e Ross? Vamos explicar tudo nesse vídeo aqui também. Vídeo falando de M2 Machines. Antes, gosta desses vídeos? Sente no botão de curtir, se inscreva no canal, acione o sino. Porque todo dia, eu disse todos os dias da sua vida, vídeo novo aqui no canal MG Minis. Algumas pessoas brincam nos comentários, né? Pô, parece novela das oito. Eu discordo. Porque a novela das oito é de segunda a sábado. E aqui é todo dia. Estamos trabalhando mais que a novela das oito. Somos, tipo assim, a novela das oito e o fantástico. Juntos. Entendeu? Bom, brincadeiras à parte. Roda a nossa vinheta e vamos falar, vai. Bom, vamos lá. Já falamos bastante da marca M2 Machines, né? Essas aqui, só vou mostrar rapidamente aqui. Mas a gente vai mostrar no estúdio. Não vai ser tudo que eu vou abrir. São todas linhas novas. Bacana. Aqui, bom, eu vou mostrar no estúdio, mas essa aqui é a linha Auto Shows. Vem até um Gasser, novo Gasser da M2, que a galera, pô, gosta muito. Tem alguns que eu vou abrir, outros eu não vou abrir. Então vamos mostrar essa linha aqui, Auto Shows. Vamos mostrar ali a nova linha da Coca-Cola, né? Outro Gasser aqui, Mellow Yellow. Mellow Yellow é um refrigerante de limão da Coca-Cola que vende aqui nos Estados Unidos. Vamos mostrar também, assim, esse Gasserzinho aqui da Coca-Cola. E vamos mostrar também o novo Mustang da Fanta. Que é, no caso, da Fanta Uva, ok? Vou mostrar o que mais. Vou mostrar, essas duas caixas são iguais. 1, 2, 8, 1, 2, 8. Essas duas caixas são iguais. Mas rapidinho, só pra mostrar pra vocês. O novo Chevrolet 57. Bel Air. Aqui também um Dodge Super B. Vou mostrar ali no estúdio. Vamos abrir alguns deles. Essa aqui, cara, essa miniatura tinha gente me pedindo. Que é o Dodge Charger Remy, né? Muito louco isso aqui. Esse aqui é o Mercury também da Holley. Vamos falar daqui a pouco. O que mais tem aqui? Tem a nova Ford F-100 Truck. Vamos falar. Eu não tô mostrando os detalhes porque a gente vai falar já já no nosso estúdio. Temos aqui também o novo Camaro, também da Holley, ok? Então é isso daqui que a gente vai falar. Vamos mostrar, vamos mostrar tudo no detalhe. Alguns vamos abrir. Então temos aqui um Master Case. O que é um Master Case? Ele é uma caixa que, como veio da fábrica. No caso, essa daqui é a M2 de 48 unidades. Tá lá caradíssima. É uma caixa bem pesada. É da Coca-Cola, porém é um set diferente daquele lá. Só que o bom quando você compra a Master... Por exemplo, esses aqui eu não comprei Master. Esse aqui eu não tinha disponibilidade. Quando eu comprei, eu perdi o timing e já não tinha disponibilidade. Agora esse aqui eu achei interessante porque vem a picape, Coca-Cola. E o bom disso também é que quando você compra assim, você pode vir os Chases. Então vamos abrir aqui e vamos ver. Aí depois a gente vai lá pro nosso estúdio. Bom, se você é novo aí, vem oito caixinhas com seis unidades cada. É igual aquela caixinha ali, só que vem oito. E aí a gente vai abrir aqui junto cada uma delas pra ver se vem Chase ou não. Vamos ver nessa primeira aqui. Então só pra mostrar pra vocês, pode vir em RAW também, né? A primeira miniatura que vem... Essa aqui já é Chase? Essa aqui já é Chase. Olha, a primeira que a gente pegou já é Chase. Então essa aqui já vem um Chase Mustang, limitado em 750 unidades. Ford Mustang da Fanta. Muito louca essa miniatura. Eu vou pegar uma pra minha coleção, que tá lindo demais. Vou deixar aqui. Aí esse aqui é o regular. Vamos mostrar daqui a pouco no estúdio, a diferença de um pro outro. Aí a picape Coca-Cola que eu falei. Muito show. Essa aqui a gente vai abrir uma. Mais uma. E também vem o Cherry Coke, que é aqui pra vocês. E já vamos mostrar também. Esse aqui abre portinho e tudo mais. Eu vou abrir um pra minha coleção. Vamos ver se vem mais alguma coisa aqui. Normalmente vem dois Chazes por caixa. Mas eu já vi vir mais. Uhu! 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 Adoro! Oxi! Chazezinho da picape. A miniatura mais requisitada da caixa. Aí sim, ó. Já segundo Chase na caixa. Vamos ver se vem mais, né? Na mesma caixinha não vem. Mas pode ser que venha na mesma caixa mais. Eu já cheguei a pegar quatro Chazes dentro de uma caixa. Sendo que um foi o Raw. Inclusive eu gravei vídeo aqui pra vocês lá atrás, no começo do nosso canal. Não, essa aqui nada. Essa aqui também nada. Vou tirar essa caixa aqui pra vocês poderem ver. Mais quatro caixinhas, vamos ver. Abrimos quatro e veio dois Chazes. Vamos ver as outras. Eu queria um Chase da Sherry Coke, pelo menos, né? Nada. Na verdade a regra é vir dois por Master. Já veio dois, né? Vamos ver. Mas às vezes acontece de vir mais. Nada também. Nada também. E nada também. Mas, tudo bem. Veio dois Chazes. Veio dois Chazes e vamos pegar essa bagunça, vamos pro nosso estúdio e vamos mostrar nos detalhes. Vamos ver quais eu vou abrir e tudo mais. Bora lá. Vai. Bora. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Esse aqui é o Dodge Super B. Vem escrito Rumble B na porta. E a abelhinha no teto ali. Esse aqui eu não vou abrir. Mais pra mostrar pra vocês. Catch Line. Próximo aqui a gente vai mostrar. Esse aqui não tem como não abrir, né, cara? Olha que miniatura linda. Esse aqui, 8 mil né? Vamos já abrir direto. Vamos deixar aqui. Tem uma falhazinha de tinta, mas dá nada não. Aqui, ó. Performance. GM Performance. O logo da GM ali cortado na lateral. Abre o capô, será? É pra abrir, né? Pelo amor de Deus. Será que não abre? Eu tô sem unha também, né? Mas não abre não, hein? Olha aí, tá linda essa miniatura. Recomendo pra todo mundo. E... Tá maravilhoso. Vou tirar aqui da base. Quando você tira da base, você vê os detalhes. Olha o tamanho desse pneu traseiro. É tipo um pneu duplo, cara. Mas enfim. Top demais. Deixar aqui de lado. Próximo aqui que a gente vai mostrar. É esse Dodge Remy. Mas mostrar pra vocês. Eu tô ansioso pra linha do... Da Coca-Cola. Esse aqui eu não vou abrir não. Tava pensando em abrir, mas não é muito meu foco. Outro aqui da Hawley. Merck Custom 49. Também tá lindo. Demais. Vamos pro próximo aqui. Ford F100 Truck. Bora, bora, bora. Tem bastante miniatura. Próximo aqui é o Camaro. Já abrimos uma, hein? Legal essa embalagem do Camaro. Mostrando o motor aberto assim. Hawley. Quem gosta de Camaro. Olha o pneu traseiro, que show. E é o mesmo esquema do... Do que a gente abriu. Pneuzinho fino na frente, largão atrás. Bem legal. Bora. Próximo aqui agora. A série. É... Auto Shows. Que vem com essa Ford Truck Elkline. Bem legal. Elkline. Show de bola. Próximo aqui é o Gesser. Esse Gesser eu vou abrir. Vou abrir já já pra vocês. Só vou mostrar essa série aqui. Já vou abrir esse aqui. Porque esse aqui vai pra minha coleção. Além da mesma coleção, vem outro carrinho da Panan. Eles já fizeram uma série exclusiva da Panan. Acho que a gente abriu aqui. É uma Dodge. É uma Dodge A100 Panel Van. É um cara fazendo musculação ali na lateral. A parte da frente. Essas minhas estão super bem detalhadas. Panan. Era uma companhia aérea, né? Se eu não tô louco. Próximo aqui. Um Datum 510. Bluebird. Muito show também. Abre o capô e tudo mais. Não vou abrir. Mas... Não dá pra abrir tudo, né? Mas bem legal. Próximo nessa série que vem aqui também. Vem um Mustang. Shelby GT500. Ah, 350. Desculpa. Shelby Zão aí GT350. Shelby Racing. Show de bola também. Abre porta, capô e tudo mais. E pra fechar essa série aqui do Auro Shows. Antes da gente falar de Coca-Cola. Esse Camaro. Esse é um dos Camaros que eu mais gosto, assim, dessa série 85. É... Com esse capô aqui pra cima. Acho muito louco esse casting. Né? Muito legal mesmo. Eu gosto, particularmente. Eu teria uma exclusividade. Today's Chevrolet. Camaro Iroxi. Iroxi. Eu não sei por que desse Iroxi. Alguém sabe? É como se fosse uma... Um exemplo aqui. Tem o Shelby, né? Que é a Shelby que faz customizações de performance pro Mustang. Essa Iroxi é a mesma coisa pra Chevrolet? Quem souber aí, deixa nos comentários. Eu aprendo muito aqui com vocês nesses vídeos. Vamos lá. Esse aqui eu vou abrir. E vou mostrar pra vocês meus detalhes. Olha isso aqui. Esses Guessers da M2 estão também um negócio fora do comum. Cachon. Atenção. Carro em town. Carro na cidade. Abre o portinho. Olha que chique, cara. Olha lá dentro o interior. Já quebra aqui também. Esse escapou é pra abrir, cara. Eu não sei se foi eu o problema que eu não tô conseguindo abrir. Esse escapou é pra abrir. Tem um motorzão lá dentro. Deixa eu ver. Vamos tentar, às vezes, é o risco aqui com esse. Falo pra vocês que abre, ó. É, ou risco miniatura, né? Ou quebra o estilete. Olha aí, que tortou o negócio do estilete aqui, ó. É possível que isso aqui não abre. Tem um motor lá dentro, dá pra ver, cara. Não abriu. Vou abrir outra portinha. Olha a janelinha vem junto. Olha que chique. Que top, hein? Tirar da base aqui rapidinho. E olha a parte de baixo desse Gaster. Olha que louco. Tamanho do pneu traseiro. Muito louca essa miniatura, hein? Muito louca mesmo. Já abrimos duas. Agora vamos falar de Matchbox, ó. De M2. Esse aqui é o Chase. É o novo Mustang da Fanta. O Chase, ele vem... Vou mostrar o normal aqui também. O normal, vou abrir um pra mim. Esse aqui é o normal. Esse aqui é o Chase. O M2 muda a roda interior. Roda interior muda. Vou deixar ele aqui. Vamos abrir esse aqui. Lembrando que no final desse vídeo a gente vai mostrar coisa jamais mostrada pela M2. ou por qualquer que seja o meio de comunicação deles. Essa miniatura tá muito show, cara. Esse Mustanginho tá muito show. Eu não sou fã de Mustang, hein? Mas esse aqui merece. Vou mostrar aqui a primeira lateral. Combinação de cores tá legal. A parte de trás. Parece o Jetta, né? Por de trás. 1988. A outra lateral. O capôzinho abre, certeza. E esse aqui abre, ó. Olha lá o motorzão lá dentro. Show, hein? Tirar aqui da base rapidinho. Número 88 em cima e Fanta no capô. E aqui a basezinha. Pneus em fino, os dois lados. Show de bola. Olha, tem vários castings legais, hein? Esse daqui. O Gasser. Tô tendo algumas ideias. Vamos lá. Mostrar agora outro que eu vou abrir. Que é essa picape da Coca-Cola. Uma XN Super 10 4x4 em 1973. Temos uma, né? De verdade. Porém, a nossa não é 4. A nossa é a baixa. A nossa é a C10. Não a Super 10. Quem acompanha o canal aí mais tempo sabe. Já mostramos. O dia que a gente comprou e tudo mais. E essa aqui a gente vai abrir assim. Vou mostrar aqui pra vocês. Louca essa daqui. It's real thing. É uma coisa real. Olha ali a parte de Tri Chevrolet. Outra lateral. E aqui o capôzão dela aqui. Que abre também. Show, hein? Tirar aqui da base pra gente ver. Então já temos ela aqui fora da base. Né? Motorzão aqui. Aí tem uma pecinha que eu acabei de tirar. Vou mostrar pra vocês. Essa pecinha ela vem aqui, ó. Assim, ó. Vem dois parafusinhos. E eu tirei porque ela é parte da base. Então, se você tirar da base, ainda tem que tirar mais dois parafusinhos pra tirar essa aqui. Aqui também não vai interferir nada na sua miniatura. Então pode tirar fora. Vamos aqui deixar ela aqui. E aí, essa daqui é a versão normal. Essa é a versão Chase. Que veio. Limitada em 750 unidades. Então ela vem com o estribo traseiro aqui cromado, em vermelho. A parte da frente e as rodas. Né? Essa aqui eu não vou abrir. Mas podemos deixar ela aqui no nosso vídeo. Vamos deixar ela aqui na frente do Gasser aqui assim. O que temos aqui agora? Pesado esse vídeo. Temos aqui o Sherry Coke. Sherry Coke. Que é um Chevrolet 150 Handman Station Ego Gasser. Louco, hein? Esse aqui eu não tenho nenhum na minha coleção. Eu acho que eu vou abrir ele. Aliás, vamos abrir ele. Esse aqui eu vou abrir sim. Sem dúvida alguma. Então tá aqui. Fora da caixinha. Olha que negócio aqui. Será que abre a porta? Abre, ó lá. Abre a portinha, ó. Abre a portinha. Abre as duas portinhas. Que show essa miniatura, hein? Colecionadores de Coca-Cola ficam doidos. Nossa, que animal essa miniatura, velho. E Gasser, né? Vamos tirar a base aqui rapidinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Já miniatura aberta. Penelzinho fino na frente. E bem grosso atrás. As listras, que miniatura show, hein, cara? Capozinho não abre, não. Parece que abre, mas não abre, não. Vou acabar detonando essas miniaturas. Curtinho. Hoje vamos ter pirâmide. Vamos ter uma novidade no final ainda. Daqui a pouco. Agora só mostrar pra vocês aqui. Esse aqui eu não vou abrir. É o Mustang da Fanta Uva. Mustangão aí da Fanta Uva. Show de bola. Também Gasser. Ford Mustang minha amea Gasser. Mustang da Fanta Uva. Vou deixar ele aqui de lado. Próximo aqui temos o Coca-Cola Willis Coupé Gasser. Coca-Cola Willis Coupé Gasser. Limitado em 9.600 unidades. Show aí também. Esse aqui deve abrir capô. Eu tô afim de abrir esse carrinho. Vamos pensar. Não, não abre não. O capô, ele tudo indica que abre, mas ele não abre. Coisa que o motor trava ali. Não tem como ele abrir. Enfim, vamos deixar ele aqui. Aqui assim, ó. E agora eu tenho mais um aqui pra vocês. Esse eu vou abrir. Vai pra minha coleção. E daqui a pouco eu vou mostrar uma novidade nunca vista. Vamos abrir esse aqui antes. Vamos abrir aqui. Olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Pra portinha. Ô, louco demais esses Gasser da M2, hein. Abriu pra outra portinha. Que show, rapaz. 427 semi-remi. Citrus Flavor. Falei que era limão, mas é de citrus. Mellow Yellow. Nunca tomei isso aqui. Tira da base. Então, vamos lá mostrando aqui. Olha o banco lá, único lá dentro. O volante. A parte de baixo. O pneuzinho finíssimo na frente. É igual ao outro, né? Bem fininho na frente. E o traseiro bem, bem mais largo. Né? Arrumando aqui a rodinha. Que show essa miniatura. Pá, esses miniaturas são muito show, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Bom, uma outra coisa que eu quero mostrar rapidinho pra vocês. Eu vou mostrar bem rápido, ok? Tão vendo isso aqui. Tão vendo isso aqui. Tão vendo isso aqui. Tão vendo isso aqui. E isso aqui, ok? Já mostrei. Agora vocês estão preparados? Tão vendo isso aqui. Tão vendo isso aqui. Tão vendo isso aqui. Tão vendo isso aqui. E isso aqui, ok? Faremos um vídeo especial sobre isso em breve. São os M2 exclusivos do Brasil. Pra quem não conhece, vai ser exclusivo do Salão da iCash. O que é o Salão da iCash? Vamos deixar aí na tela. Sites, Instagram, logo, enfim. Isso é o Salão da iCash, sua convenção de miniaturas 1,64 no Brasil, ok? Vamos lá. Vamos fazer pirâmide e falar qual que eu mais gostei. Dos que eu abri, o que eu mais gostei... Ah, cara, eu sou fã das picape, né? A picape tá show de bola. Eu acho que essa foi uma das que eu mais gostei. Mas o Mustang também tá lindo. Todos eu gostei. Esse do Mellow Yellow também tá sensacional. É difícil, cara. Eu sou fã dessa marca. Um abraço a todos os colecionadores de M2. Inclusive pro Clube M2 Brasil lá. Criado pelo Alan. E o vice-presidente é o Fábio Petenat. Então um abraço pra vocês, meu amigo do Clube M2. Põe aí o logo do Clube M2 aí na tela. Clube M2 ali. Também tem o Instagram. Quem não segue lá, segue eles. E é isso aí. Bom, vamos falar aqui. Fazer pirâmide, né? Já falei qual que eu mais gostei. Fazer pirâmide. Por que que a gente faz pirâmide, MG? Pô, vai estragar os carrinhos. Não, não estraga não, cara. Você faz de boa assim, não estraga não. A gente faz pirâmide por causa do Salão da Cash Torre. O Salão da Cash Torre é um concurso de fotos online. Né? Que você posta as suas miniaturas. E você participa de um concurso online de fotografia das suas miniaturas. Rola toda semana. Opa, 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 opa. Tem que tomar cuidado. Cuidado. Fazer direitinho, não acontece nada. E a gente vai fazer direitinho, ó. Que somos cuidadosos. Esse Chevrolet 57, ele é fora de escala, né, cara? Comparado com o Gasser. E é o mesmo carro, hein? Os mesmos são chefe. Vamos lá. Continuar aqui. E aí, no Salão da Cash, o pessoal participa e ganha prêmio lá, tudo. Vamos ver se a gente vai conseguir. É ruim por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer é meio difícil. Iremos conseguir. Iremos conseguir. Já pegamos situações bem piores e conseguimos. É que eu quero fazer uma pra cada lado, né? Se eu fosse fazer tudo pro mesmo lado, eu já teria conseguido. Acho difícil colocar mais, hein? Difícil, mas não é impossível, meu irmão. Vamos parar por aqui. Acho que é melhor parar por aqui, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vídeo pesado aí, falando de M2, explicando o que é um Master Case, mostrando coisas exclusivas, inéditas. E é isso aí. Se gostaram, se inscrevam no botão de curtir, se inscrevam no canal, se inscrevam no sininho, todo dia 8, 15 anos, trazendo conteúdo aqui pra vocês. É isso aí, abraço pra todo mundo. Se tiver tempo, continuem assistindo mais dois vídeos aí na tela. Fui! Fui!